A República Milton Morão esteve hoje em Florianópolis. Ele veio ao Estado para participar do evento Movimento Brasil, promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acaerte. A nossa equipe acompanhou a palestra que aconteceu na Fiesc. Pela manhã, ele falou sobre a Conjuntura Nacional em uma palestra realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado. As apresentações que eu tenho feito, elas têm um duplo objetivo. Em primeiro lugar, contextualizar a situação que a gente vive no mundo de hoje, no nosso entorno próximo, como o Brasil está inserido nisso e como o governo federal procura resolver os dois grandes problemas econômicos que nós temos, que são o desequilíbrio fiscal, que está muito grande, e a agenda de produtividade, onde nós temos uma produtividade muito baixa. O encontro é promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acaerte. Este é o primeiro de uma série de eventos previstos pela entidade por meio do projeto Momento Brasil. Santa Catarina deu 80% dos votos para a chapa Bolsonaro-Mourão. Então nós temos uma relação, sem dúvida nenhuma, de muita confiança e muita expectativa a esse novo governo que tem por missão e capacidade e condições de transformar o Brasil. Então, ouvir do vice-presidente Mourão a linha de pensamento, propósito e entendimento com relação ao Brasil é nos engajarmos. Então, quando Acaerte promove esse entendimento Momento Brasil, conhecer e agir, exatamente isso, qual o nosso papel como cidadão e qual o nosso papel como mídia e como imprensa.